O Neymar, veja, me parece que está chorando o Neymar. É, me chamou a atenção, Luiz, na hora que ele caiu... Desculpa, Eric, mas que agora a gente vê, não foi na queda, na pisada do pé esquerdo, ele dá uma virada no joelho, ele torce o joelho mesmo. Ele tem uma... Nessa imagem que a gente acabou de mostrar, eu interrompo o repórter para dizer, porque, repito, os repórteres... Olha o doutor Lasmar também, aquele momento que ele fez o gesto da substituição. Os repórteres, eles não têm um monitor com eles, né? Então eles não...